Uma casa enorme, com imensa área verde, repleta de plantas, vasos e outras vasilhas, a possibilidade de surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti é grande, concorda? Pois bem, o proprietário, que é professor e astrônomo, usou a internet como aliado e teve uma ideia genial para capturar o mosquito da dengue. Isso mesmo, ele construiu a mosquitoeira. Tá rindo de quê? Não tem a ratoeira? Essa é a mosquitoeira e funciona mesmo. Anote aí o que você vai precisar para fazer a sua mosquitoeira. Uma garrafa PET transparente vazia, uma tesoura, uma folha de lixa, um pedaço de microtule, fita isolante e fita larga. Agora nós vamos à construção da mosquitoeira. Primeiro, corte a garrafa ao meio. Depois, retire este anel ou lacre. Agora, lixe a parte de dentro do funil para criar uma parede porosa. Depois você vai entender a importância desse passo. E é hora de colocar no bico do funil o microtule e prendê-lo com o lacre para mantê-lo bem firme. Agora, coloque dois grãos de arroz amassados, encaixe de cabeça para baixo o funil e prenda primeiro com a fita isolante. Depois, reforce este trabalho com a fita larga. Coloque agora a água até o nível em que está o bico e pronto. Aí está a sua mosquitoeira. Funciona de verdade. De verdade. Reduzi a quantidade de mosquitos aqui de casa, assim, de 100 numa sala, que eu cheguei a contar uma vez, para zero. Veja o resultado prático. O ovo, antes na parede porosa, eclodiu. A larva desceu para a água. Virou o mosquito que transmite a dengue. E agora, o mosquito quer sair. Só que o microtule na ponta do funil o impede. Resultado, o mosquito morre neste espaço e é o fim da doença, que pode até matar. Então, está esperando o que para construir a sua mosquitueira? Resultado, o mosquito morre neste espaço e é o fim da doença.